E como é que é quando aparece um peguetezinho, um homem interessante? Não tem peguete. Hoje em dia eu tenho uns com clothes, que são meus deris, e tá ótimo assim. Me divirto e tô muito satisfeita. E o que que é? Explica pra galera o que que é com clothes aí. São pessoas que têm fetiche em serem cornas, em ver a sua pessoa tendo relação com outra. Eles se sentem com tesão, faz parte do fetiche, sabe? Eu acho isso muito legal também. E eles pagam pra isso? Pagam pra isso. Pagam pra achar um felizardo. Pra ver esse momento, pra ser corno. Porque na verdade todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. O cara fica feliz por pagar você pra agradar ele, né? Você tá fazendo um... tá matando uma fome dele, né? Ele tá matando a sua fome porque ele tá pagando também e matando a fome do cara lá. De outra pessoa que vai receber um presentão desse. Todo mundo sai feliz. Já pensou, meu diretor, tu tá no meio da rua assim? Fala pra mim. Aí ela tá vindo lá com o code dela dentro do carro. Aí o cara para, ô meu amigão, tudo bem? Boa tarde. Aí você, boa tarde. Pô, cara, olha só. Tô com a minha namorada aqui. Ela, eu tenho fetiche de ver. Pô, tu quer dar um peguinha nela aí? Tu quer? É de graça. Só pra... Eu gosto de ver. O que que tu faria? Primeiro que, olhando ela, eu ia achar muita areia pro caminhão pro episódio. Não é acreditável. Você não ia acreditável. Eu falei, essa porra tá querendo me sequestrar, vai roubar meus órgãos. Eu não ia, não. É golpe. É golpe. Uma loirona dessa, bonita, dos olhos verdes, com um corpão desse. Tem alguma coisa errada aí, tá muito fácil. Inclusive, já aconteceu. Eu, uma vez, viajei com o meu Dery, né? E pegamos um Uber. E ele ofereceu o Uber. Falou, pô, fica com a minha mulher. O Uber não aceitou. Ele deve ter pensado, é um golpe, alguma coisa assim. É, muito, muito bom. Com certeza. E aí, breve a minha bancada de perguntas que eu vou fazer. Tem pergunta aí? Tem a gata Cat ali, o mendigoso. Pode fazer pergunta aí pra nossa convidada aí, Beatriz Sampaio. Olha, ela gosta que bata. Pode falar, gata Cat. Fala, fala comigo. Então, minha pergunta é pra Bia, maravilhosa, linda. Uma gata. Uma gata. Somos, meu amor. Então, ela falou que ela gosta de apanhar. Mas gosta de bater ou só apanhar? Você acredita que eu gosto de dominar mais homens? Eu não gosto muito de dominar mulher. Acho que mulher é tão princesa, tão... Sabe? Pra pegar pra cuidar. Eu já maltrato com raiva mesmo. Eu vou lá e desconto. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Pra você maltratar, ó. Maltrato mendigoso. Mendigoso. De modo até gostoso. Ai, carica. Tá merecendo aí. Faz pergunta aí, mendigoso. Faz uma pergunta pra ela. Dá uma surra de bunda. Olha, já que... Ai, não tem nem mais pergunta. Sumiu. Vai, ele quer apanhar. Não é pergunta. Ele quer apanhar. Você gosta de... Já que você gosta de ficar marcada, tem essa tara, né? Você... Ai, meu Deus do céu. Gora daquele puxãozinho de cabelo. Que eu gosto assim, eu gosto assim, entendeu? Eu gosto que eu boto a mulher daquela situação, vira a cara dela, dá aquela tapinha. Não, é ela que vai te bater. Ela que vai me bater? Ela que vai te bater. Você tá aqui pra isso. Eu pensei que era eu que ia... Não? Eu que vou te sufocar com a minha bunda. Agora, é grande o mundo? É natural, gente. Meu diretor, dá um foco aí. Que isso, rapaz? É grande mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Senão o Uber vai me dar um... Me dar um... Me dar um corte. É grande, meu diretor? Fala um pouquinho agora você. É grande, gostou? Isso aí, todo é natural. É grande, diretor? Eu falaria que é incomensurável. Incomensurável? É? Ele é poeta. É porque ele é poeta. Ele gosta de falar bonito, difícil. Tu gosta de um homem assim que fala bonito, fala difícil? Eu gosto de homem intelectual. Eu acho muito bonito. É mesmo? De verdade. Eu gosto de pessoas inteligentes. Meus amigos, sabe? São todos inteligentes, cultos. Pessoas que eu gosto de conversar pra agregar histórias, agregar culturas. Eu sou muito assim, de fazer amizade pra conhecer coisas novas, sabe? Agora, tu falou aí logo no início que você teve uma... Um lance que você trabalhou lá com o pessoal cheio, que foi a componente de luxo, né? Como é que foi lá? Você... Como é que era? Ele veio aqui pro Rio e eu comecei a gravar com ele. Aí ele alugava umas mansões de luxo aqui no Joá, por exemplo, e gravava os conteúdos com ele. E você gravava com ele? Uhum. Hoje em dia eu pretendo ir pra Espanha e vou continuar gravando com ele. Hoje em dia ele mora na Espanha e vou pra lá. E ele é shake? E ele é shake. Tenho 100 carros de luxo. Caramba, rapaz. Então o negócio lá tá bonito, né? Moirico. Bonito o negócio, né? E história assim, você é uma mulher que tem muitos fetiches? Você é... Sem limites, assim? Sem limites. Nossa, eu sou muito louca. De verdade. O que você gosta assim? Quais loucuras que você mais gosta? Eu gosto muito de exibicionismo. Eu tenho essa pegada de exibicionista. Quais histórias mais bacanas que você pode contar pra gente aqui de exibicionista? Exibicionismo que você fez. Nossa, gente. Tem muita. Tem muita.